Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história do super vilão Thanos. O Thanos surgiu pela primeira vez na revista Homem de Ferro número 55, mas sua história de origem verdadeira só foi contada na minissérie A Ascensão de Thanos. Thanos é um alienígena da raça Eternos, uma raça que surgiu de experimentos dos celestiais com os primeiros humanoides do universo. Dessa experiência, surgiram duas espécies, os Eternos e os monstruosos deviantes, que são criaturas com aparência deformada. Buscando expandir o seu poder, os Eternos colonizaram um satélite natural de Saturno, chamado Titã, Eilars. Thanos é o primeiro filho de Eilars, ao lado de sua esposa Suizan. Entretanto, ele nasceu com uma doença genética chamada Síndrome dos Deviantes. Essa doença é uma mutação que acontece em alguns Eternos, porque as duas raças derivaram do mesmo ancestral. Por causa disso, quando a mãe dele o viu pela primeira vez, ela enlouqueceu, dizendo que seu filho era um mal encarnado, decidindo matá-lo enquanto ele ainda era um bebê. Eilars a impediu e protegeu seu filho, enquanto sua esposa enlouqueceu e deu o nome Thanos a ele. Anos depois, Eilars e sua esposa teriam outro filho, chamado Eros, que no futuro se tornaria o super-herói Star Fox. Desde pequeno, o nosso vilão manifestava um estranho amor à morte, adorando esse estado na natureza. Devido ao fato de ser diferente dos outros, Thanos conquistou a atenção de algumas garotas, e uma delas era uma jovem garotinha de olhos verdes por quem ele acabou se apaixonando. Um dia, essa garota sugeriu para que Thanos fosse a uma caverna, para relaxar e esquecer dos seus problemas. Ele aceita e leva consigo dois amigos. De repente, eles são atacados por um grupo de lagartos, que acabam matando os amigos do Titã. Ao retornar à superfície, Thanos conversou com sua amiga, e ela o encorajou a voltar na caverna e se vingar matando todos os lagartos. E ele faz isso, iniciando seu desejo por violência e aumentando seu gosto pela morte. Depois, ele foi encorajado por essa amiga a realizar experimentos em pessoas de sua própria raça. Assim, o jovem Titã mata um casal de adolescentes, se tornando cada vez mais sádico e cruel. Tomado pelo ódio, Thanos mata sua própria mãe por vingança e deixa a Titã, se alistando em um grupo de piratas espaciais. Eventualmente, Thanos acabou se transformando no líder desse grupo, após matar o capitão em um duelo. Mas ao deixar o seu mundo, Thanos abandonou aquela garotinha, e para tentar suprir a sua falta, o Titã tentou se satisfazer com várias amantes, tendo vários filhos pela galáxia. Um dia, Thanos a reencontra e declara o seu amor. A Mulher de Olhos Verdes, então, diz que ficaria ao seu lado, caso ela fosse a sua única mulher. Dessa forma, ela o convence a matar a sua esposa e seu próprio filho. E ele faz isso. Depois de tirar várias vidas ao lado de seu bando, por causa dessa mulher, Thanos descobriu a verdade. A Menina de Olhos Verdes, era, na verdade, a entidade cósmica Morte. Ou seja, a única coisa que Thanos sempre amou na vida, foi a própria Morte. De início, o nosso vilão se revolta, pois foi a Morte que o transformou em um monstro. Entretanto, ela mais uma vez o manipulou, dizendo que o culpado de tudo eram os habitantes de seu mundo. Assim, Thanos vê até Titã e o bombardeia com armas nucleares, destruindo grande parte de seu povo. Seguindo os desejos da morte, Thanos foi levado para uma jornada para controlar o Cubo Cósmico, um artefato místico que daria a Thanos o poder de alterar a realidade e comandar o universo. Felizmente, o Titã foi derrotado pelo Capitão Marvel e os Vingadores, perdendo o Cubo Cósmico e sendo posteriormente abandonado pela Morte devido ao seu fracasso. Aparecendo em diversas mídias, Thanos está presente no desenho Vingadores Unidos, então que seja! e no filme Vingadores Guerra Infinita de 2018. Eu já fiz um vídeo sobre a versão estendida da origem do Thanos, com tudo o que você precisa saber sobre a origem do personagem. E você pode acessá-lo clicando no vídeo que está aparecendo na sua tela. Para mais origem de personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. e se inscreva no canal para nãoTV ter alguma certificada e se inscreva no canal